Para uma melhor imersão no vídeo, recomenda-se o uso de fones de ouvidos. Olá, sejam bem-vindos ao canal AutoRoda. Enquanto no Brasil aproveitamos o GR Corolla, há também o GR Ares, seu irmão menor, que compartilha a mesma mecânica. Segundo a revista japonesa Best Car, a Toyota trabalhou para aumentar a potência do hatchback menor, além de realizar alguns ajustes visuais no carro que foi revelado no início de 2020, com a produção iniciada no final do ano passado. A Gazoo Racing garante ter implementado diversas modificações neste veículo, indo além do aspecto meramente estético. As atualizações estéticas são mínimas, e todas estão relacionadas a questões práticas identificadas em ambientes de competição nos últimos três anos. Um exemplo é o para-choques, que deixou de ser uma peça única e agora é dividido em três partes. Isso significa que, ao contornar uma curva pela berma ou ao colidir com algum objeto pequeno, não é mais necessário substituir toda essa peça, o que representa um alívio para o bolso. Na parte traseira, notamos uma nova assinatura luminosa e a reorganização de alguns elementos, principalmente a terceira luz de freio, que agora se estende a partir do spoiler para simplificar as conexões elétricas. A substituição desse componente por outro do mercado de reposição, potencialmente com maior downforce, é outra modificação notável. A luz de neblina, por sua vez, foi movida para a parte superior para evitar danos causados pelo calor proveniente da ponteira do escapamento. No que diz respeito às mudanças visíveis, as alterações mais significativas são aquelas que não percebemos à primeira vista. Na geração anterior, a plataforma do GR Yaris era uma espécie de Frankenstein automotivo. Da coluna B para frente, ele se assemelha a um Yaris. Da coluna B para trás, adota características de um Corolla. Isso acontece porque os engenheiros da Gazoo Racing não só queriam incorporar um sistema de tração nas quatro rodas a este modelo, mas também almejavam implementar um esquema de suspensão multilink no eixo traseiro, algo que a plataforma original do Yaris não permitia. Ao abordarmos as notáveis inovações desta nova geração, destacamos um aumento de 15% na rigidez torcional do chassi, uma suspensão ajustada de forma distinta e torres de suspensão dianteiras, reforçadas para suportar impactos mais intensos. Dinamicamente, essas são as principais diferenças em relação à geração anterior, que agora se despede. Sob o capô do GR Yaris, encontramos não apenas um motor a combustão, mas uma verdadeira obra prima de engenharia. Trata-se do motor 1.6 de três cilindros, que nesta versão aprimorada, oferece um aumento significativo de torque e potência, atingindo um total de 280 cv e 39,8 kg força-metro de torque, com uma faixa de potência mais ampla. A mudança mais significativa, porém, está na transmissão, que será a mesma utilizada no GR Corolla. Este avanço promete proporcionar uma experiência de condução ainda mais emocionante e eficiente ao GR Yaris. As mudanças incluem novos elementos internos, como pistões aprimorados capazes de suportar maior pressão, melhorias no sistema de lubrificação do bloco e uma inovação no sistema de arrefecimento da admissão, destacando-se um intercooler frontal que pode ser injetado com água para resfriamento adicional. Todos esses aprimoramentos visam aumentar a presença de oxigênio na mistura ar-combustível, promovendo melhorias tanto na potência quanto no desempenho do veículo. No seu interior, o painel foi completamente reformulado, inspirado no mundo dos ralis. O sistema de infotainment foi reposicionado para otimizar a visibilidade e a disposição dos controles foi ajustada para facilitar a operação durante a condução esportiva. Os bancos foram rebaixados e o quadro de instrumentos agora é totalmente digital, oferecendo mais informações ao condutor. Pela primeira vez, uma transmissão automática está disponível, embora a opção pela transmissão manual do GR Yaris ainda permaneça. A apresentação da Toyota revelou detalhes dessa renovação com honestidade e transparência, destacando tanto as melhorias quanto as falhas. Componentes da geração anterior, como bielas e pistões, foram apresentados para evidenciar os aprimoramentos realizados na nova versão. Também foram destacadas mudanças na posição de alguns elementos, como o radiador do sistema de refrigeração da caixa automática e a sessão do para-choques, que anteriormente apresentava fragilidades. A equipe de engenheiros submeteu o GR Yaris a testes rigorosos, incluindo a colaboração de um piloto conhecido por suas manobras audaciosas. Esses testes resultaram em ajustes no veículo para lidar com situações mais extremas. A grande inovação foi a introdução de uma caixa automática, especialmente desenvolvida para este modelo. Apesar de não ser uma transmissão de dupla embreagem, ela mantém a essência da Gazoo Racing. A introdução da caixa automática, embora eficiente, pode gerar dúvidas sobre a satisfação do condutor, já que alguns podem preferir a experiência mais envolvente de uma transmissão manual. Quanto à potência adicional do motor, há quem questione sua real necessidade. Mas é inegável que a Toyota busca continuamente aprimorar seus modelos, mesmo quando eles já se destacam no segmento. Essa atitude demonstra o comprometimento da marca em proporcionar inovações e melhorias constantes, mesmo em aspectos que já poderiam ser considerados excelentes. O GR Yaris 2024 representa uma evolução empolgante em todos os aspectos. As mudanças estéticas, as melhorias no chassi, o motor mais potente, a transmissão inovadora e o interior focado no condutor demonstram o compromisso da Toyota em criar um carro verdadeiramente excepcional. A honestidade e a transparência da marca durante a apresentação, juntamente com os testes rigorosos, reforçam a confiança na qualidade e confiabilidade do GR Yaris. Seja para entusiastas que buscam a máxima performance ou para aqueles que desejam uma experiência de condução mais envolvente e confortável, o GR Yaris certamente se destaca como uma opção excepcional. Mas então, o que vocês acharam do novo Toyota Yaris GR? Compartilhem aí o que vocês pensam, deixem seus comentários ali embaixo. Se o vídeo agradou, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para ficarem por dentro de todas as novidades do mundo automotivo. Obrigado novamente e até o próximo vídeo.